Oi, 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 preciosidades! Como é que vocês estamos, queridos? Bom, passando hoje para ensinar como você fazer um protetor térmico natural. Essa dica é mais para as meninas que fazem chapinha no cabelo, usam bastante secador. Então, para não agredir o cabelo, eu vou estar ensinando para vocês como fazer um protetor térmico super econômico, natural, sem pagar muito caro. Apenas você pode pagar uma pequena quantia, né, que eu paguei nesse produto R$ 5,00. Você vai usar o cabelo super diva para não estar detonando. Então, anota essa dica aí que é super valiosa, tá bom? Antes de passar a dica, quero me apresentar. Meu nome é Simone, você está no canal da Mônica, canal eclético. Então, se você é novo por aqui, deixe seu like, se inscreve, ative o sininho de notificações e faça parte da nossa família, tá bom? Então, você vai precisar apenas um ingrediente só, tá bom? Que eu vou estar mostrando para vocês. Então, não sai daí, curta o vídeo e fica aí. Então, meus queridos, vocês vão precisar de mais ou menos 150 a 200 ml de água, tá bom? Água filtrada ou mineral e o ingrediente principal, que é a linhaça marrom, tá bom? Então, vocês procurem no mercado a linhaça marrom, ela é nessa cor aqui, ó. Tem a linhaça dourada e a marrom, tá bom? Essa aqui é a linhaça marrom. Então, vocês vão colocar, quando estiver fervendo, vocês vão colocar um pouquinho na água. E vai deixar ferver mais um pouco, tá bom? Mais ou menos uma colher de linhaça já é o suficiente. Então, ó, já começou a ferver, ó. Você deixa mais ou menos, quando começar a ferver, você desliga. Deixa mais ou menos um minuto pra... Pra concentrar mais o produto na água, tá bom? Ó, você tá desligando aqui. Aí, vocês deixam cinco minutos até concentrar. E depois vocês vão coar esse produto, tá bom? Que eu já peguei, vou estar coando na peneira. Ó. Aí, essa água aqui, vocês vão deixar esfriar. Quando esfriar, você vai colocar dentro de um vidro, vidro de um borrifador. Pronto, já coloquei dentro do borrifador, tá bom? Agora, vocês vêm e antes de passar a chapinha, vocês apliquem, tá? Em todo o cabelo. Pra estar protegendo o cabelo, tá bom? Isso aqui é bom pra não quebrar, pra fortalecer o cabelo. Pra não deixar o cabelo quebrado, tá bom? Porque você sabe que chapinha, chapinha e secador quebra com o cabelo, né? Quebra o cabelo. Então, isso aqui é uma dica super bacana, tá bom? Esse borrifador aqui foi 1,99. Então, você pode estar usando antes de fazer a sua chapinha. E vocês coloquem todo o cabelo e passe a chapinha, tá bom? Vai estar protegendo o seu cabelo contra os danos agressivos do calor da chapinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.